Abrimos para o canal do Edivan Alves mais uma super entrevista, a mais esperada do ano. Hoje estou frente a frente, lado a lado, com o atual prefeito de Caraí, Minas Gerais, o senhor Eber Gomes Neiva, mais conhecido popularmente como Vavá, homem simples e humilde que, com sua dedicação, constrói o sucesso da nossa cidade. Vou saudando o prefeito com uma boa tarde, super especial e agradecer por estar aqui e ele ter aceito que eu faça essa entrevista com ele, para esclarecer tudo o que o povo quer saber. Vavá que é formado em medicina, médico, conceituado na nossa cidade, um dos melhores médicos, clínico geral e infectologista. Agora vamos começar com a nossa primeira pergunta, falando sobre a saúde. Como se diz, né galera, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O que está sendo feito para a população de Caraí na melhoria da saúde pública? Boa tarde, Edivan, boa tarde às pessoas que nos assistem. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui com você, agradecer a sua oportunidade. Nada melhor do que levar as pessoas às informações corretas, né? E cada um tem um papel importante na sociedade e o entendimento faz com que consigamos juntos avançar. Eu sou médico, né, de formação, já fui secretário de saúde aqui na cidade, já tive a honra de ser secretário de saúde. Trabalho na região com doenças infecciosas, cuidando de pacientes com HIV, hepatite. Já viajei todo esse nordeste de Minas, capacitando médicos, profissionais de saúde. Então é um tema, eu acho que eu posso dar uma participação, uma contribuição maior à nossa sociedade. A saúde, Edivan, está ruim em todo o país. Infelizmente, né, os municípios vivem de repasso do governo estadual e federal. E infelizmente, pela situação econômica que passa o estado de Minas, o governo estadual não tem honrado os pagamentos da saúde. Isso faz com que nós tenhamos que pegar recursos, né, que poderemos investir em outras situações para poder destinar à saúde. Infelizmente, é evidente que a saúde não está da forma que eu gostaria e certamente vai ficar. Mas é importante entender todo um contexto. A gente tem que pensar em doença, em saúde, não cuidando de doença. A gente tem que pensar em saúde e em qualidade de vida. A doença é mais fácil de ser evitada do que ser cuidada. Naturalmente, quando você pega um sistema de saúde já viciado, em que a base não era feita, e diversos pacientes, como nós pegamos, com exames desde 2012, 2014 pendentes e cuidando de doença, naturalmente o custo é muito maior, a sobrecarga demanda é imensa. De imediato, nós atendemos toda uma demanda de exames represados. A Belo Horizonte, Valadares e Patinga, até o Flotone. Você imagina que até a máquina de fazer exames foi roubada o ano passado, em Belo Horizonte, sumiu sem ter uma alternativa, sem ter uma resposta. Isso fez com que nós tivemos que acionar diversos institutos para nos dar suporte, de forma que não ficasse faltando o exame, porque a saúde não é somente ter um médico cuidando. A consulta é apenas a porta. A demanda da consulta, o exame que o médico pede, o encaminhamento que lhe dá, é o que compõe toda a assistência ao cidadão. Portanto, levamos todo esse tempo para poder tentar organizar a atenção básica. E estamos avançando. Nós temos uma outra questão que também implica, em termos de custo, que é o hospital. O hospital é um hospital municipal, é um patrimônio de todos nós, mas veja bem que o município ele banca o hospital como um todo. Enquanto que a maior parte das cidades, os hospitais são filantrópicos, quer dizer, são independentes, o município apenas ajuda, aqui nós bancamos totalmente. Apesar de tudo isso, onde o custo é R$ 260 mil mensal, nós estamos em dia com o servidor, pagamento em dia, com medicamentos. Já reformamos parte do hospital, pintando a parte interna, dando um ambiente um pouco mais adequado ao exercício da medicina e dos profissionais de saúde que ali trabalham. Conseguimos agora recente uma emenda parlamentar com o deputado Fábio Ramalho de R$ 500 mil, onde vai ser destinado para a reforma do hospital. As unidades de saúde reformamos, estamos equipando, vamos informatizar. Já temos o suporte de alguns especialistas, hoje mesmo tivemos a honra de receber o Dr. Galileu, que esteve aqui, atendendo 70 pacientes, homens, nesse pensamento que nós temos, de evitar a doença, quer dizer, o estado de prevenção. Então muitas ações estão sendo feitas e muito mais vai ser feito. Infelizmente, não se faz esse avanço de forma rápida, mesmo porque dá um passo de cada vez e não um passo adiante cinco para trás. Esse conhecimento que a gente tem da saúde pode nos ajudar a ter uma qualidade que certamente a gente vai ter. A gente está pensando em questão da capacitação dos profissionais de saúde para bem atender a população, ampliando as especialidades, ampliando o suporte, os exames, e certamente a gente tão logo vai atingir uma qualidade muito melhor. Eu realmente conto com a paciência, com a compreensão da população e com o apoio. Naturalmente é adequado que a população entenda que todo recurso deve ser destinado para o bem dela. A gente tem encontrado dificuldade, por exemplo, em unidades de saúde, o BS sendo construído através de convênio, onde recursos foram desviados, pendência de documentação. Isso tem implicado em questão de tempo. Nós herdamos da administração passando todo esse caos. E certamente os culpados serão punidos. A lei vai incumbir disso, a justiça vai incumbir disso. E todo prejuízo que foi destinado à nossa população certamente deve ser ressarcido. Evidentemente que isso toma um tempo, tem um desgaste, mas Deus nos tem dado força, energia e saúde para realmente romper e destinar e retornar para a população aquilo que de melhor e que é justo para ela. E a saúde está ruim no Brasil todo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um caos também na saúde. Infelizmente, o sucateamento. O país viveu uma questão econômica terrível, quer dizer, arrecada de menos, economia está muito ruim. Isso implica nos investimentos. Mas acredito, Edivan, que os recursos que vem dá para fazer. Se você não roubar, se você não desviar, se você não atender meia dúzia de pessoas, o recurso dá para fazer. E é isso que nós fazemos. O nosso governo é um governo para todos. Governando para todos, você atinge cada um. Mas se for governar para cada um, talvez não consiga atingir todo mundo. Naturalmente, a organização é fundamental, o investimento, o gasto está correto. É ter trabalho dia e noite, é dedicação dia e noite e certamente o resultado vai vir. O que mudou desde o começo do mandato do senhor até agora na saúde? Cite algumas mudanças específicas para a população e entender. A primeira coisa que mudou é o nosso comportamento, a nossa responsabilidade. Assumir aquilo que a gente pode honrar. E dou um exemplo bem básico. Hoje nós tivemos o doutor Galileu atendendo aqui. E nós só conseguimos fazer com que ele viesse a atender a partir do momento que a gente tem o recurso devido para poder pagá-lo. Galileu era um logista, no caso. Exatamente, doutor Galileu. O mesmo médico que eu também atendi aqui antes, mas tem quase seis meses para receber de pagamento da administração passada. Nós temos aqui outros médicos que trabalham aqui, ginecologista e médicos que fazem o ter som, que é a mesma coisa, pendente de pagamento. Então isso nós não fazemos. A primeira coisa é responsabilidade e respeito com o profissional que nos atende e com a nossa população. A gente tem a vontade de avançar, mas avançar com os pés no chão. Então a primeira coisa que nós fizemos foi dar credibilidade, fazer honrar a nossa palavra, fazer honrar os nossos compromissos. E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido. Depois iniciamos uma fase de organização. Organização da atenção básica, organização dos serviços de saúde. Nós, por exemplo, contratamos os agentes de saúde por uma seletiva de forma totalmente imparcial. Passou quem de fato teve os requisitos atendidos, fazendo uma avaliação, fazendo uma prova, e não foi escolhido por política. Por exemplo, porque você na saúde e educação, você não põe em risco o cuidado com as pessoas. Portanto, senhor, por exemplo, os agentes fazem cursos ou são na seleção normal? Porque tem muitas pessoas reclamando de alguns, em exceção, galera. Tem muitos agentes bons. É porque eles não passam as informações corretas e não atendem as pessoas de forma normal, entendeu? Naturalmente, todos os nossos profissionais estamos sujeitos às avaliações das pessoas. Pessoa pública, né? Pessoa pública. Então, tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar. É normal. O importante é a soma total. Dentro do total das pessoas que nos atendem, eu vejo os agentes de saúde muito comprometidos, determinados, dispostos. Ser agente de saúde não é fácil. Você tem que visitar cada casa, cada família, observar. Eu sempre digo isso. O agente de saúde é o olho do sistema em cada casa. O agente de saúde, ao chegar em uma casa, ele consegue ver a higiene da casa, se tem remédio, se está faltando remédio, se tem alguém doente. Então, é uma peça fundamental. Ninguém é mais importante que o outro no sistema de saúde, mas o agente de saúde, ele é essencial, ele é fundamental. E eu vejo muita dedicação. É sob sol, é sob chuva, viajando, visitando, andando. Realmente, tem muita dedicação. Naturalmente, nós temos a liberdade de cada cidadão de aceitar ou não, de reclamar ou não. E as reclamações servem para nos ajudar a avançar. A corrida que é bem-vinda, né? Muito bem-vinda, aperfeiçoar. E é isso que a gente quer. É somando esforços que a gente consegue um resultado melhor para todo mundo. Quantos médicos prestam atendimento para a população caraiense e o povo da zona rural no hospital São João Batista de Caraí, Minas Gerais? Essa questão do hospital foi bem lembrada, Adivão. É mais um avanço que nós tivemos. O que eu fiz? A primeira ação que eu fiz foi contratar mais um médico para o hospital. Como que funcionava? O médico plantonista que fica no hospital, o hospital, para urgência e emergência. Passou mal, vai para o hospital. Então, o médico chegava de manhã, ia visitar os pacientes internados, cada paciente, passar a medicação. Quando terminava, se não tivesse nenhuma urgência, ia começar a atender os pacientes que estavam aguardando na porta. Isso poderia ser às 10 da manhã, às 11, meio-dia, conforme terminasse lá dentro. O que eu fiz? Quanto é ter um médico para ficar lá dentro, cuidando dos pacientes internados. De forma que o médico plantonista, ao chegar, já começa o atendimento imediato. Porque muita gente, a maior parte, mora na roça. Os ônibus que vêm e retornam, normalmente retornam cedo, às 11 da manhã. Então, o paciente, o cidadão que não mora, não reside na cidade, ele tem que retornar mais cedo. Então, isso foi um dos avanços que nós fizemos. O Hospital São João Batista, além do médico plantonista, nós temos outro médico que passa de visitar os pacientes. Temos dois anestesistas que para esse serviço. Temos um senhor e o Jão, versos a Deus, que adianta bastante o procedimento. Enquanto muitas cidades estão dispensando os profissionais, enquanto muitas cidades não estão honrando com o pagamento, enquanto muitas cidades estão fechando hospitais, a gente está com o hospital totalmente em dia, honrando o compromisso, pagando os profissionais de forma adequada, avançando no sentido de reformar e dar uma condição muito melhor. Nós temos no município, hoje, o total, aproximadamente, 17 profissionais médicos atendendo o município. Então, 17 profissionais médicos. A tendência é a gente avançar muito mais. Então, assim, temos feito esforços, dedicação, mas passamos esse ano organizando a casa, porque muito bagunçada estava. E apesar da bagunça, apesar da dificuldade, a gente conseguiu avançar muito. Mas, muito mais, vamos avançar. O senhor pretende fazer alguma mudança na Secretaria de Saúde ou não? Pretendo, sim. A mudança sempre é bem-vinda. A mudança sempre no sentido de aperfeiçoar. Os profissionais que lá estão são profissionais dedicados, dedica noite e dia, porque a saúde não tem um momento. Na verdade, não é saúde. A demanda não tem momento de acontecer. Pode acontecer à noite, final de semana, enfim. E todo mundo que lá está, dedica com empenho, tem a maior satisfação. Nós passamos, no início do ano, por exemplo, uma epidemia em toda a região, onde tivemos equipes tendo que ser deslocadas para todas as comunidades, para vacinar casa a casa. E o pessoal sob chuva, sob sol foi, dedicou bastante. Então, as mudanças que a gente deseja, na verdade, é capacitar cada vez mais, reconhecer cada vez mais, aperfeiçoar, somar e ter condições para a gente avançar muito mais. Sobre equipamentos para fazer certas cirurgias. No Hospital de Caraí faz todo tipo de cirurgias ou não? Pessoas que recebem o diagnóstico do câncer conseguem fazer o tratamento aqui no Hospital de Caraí ou não? Não, na verdade, não. O nosso hospital é um hospital de pequeno porte, pequeno, médio porte. O tratamento de câncer, ele é muito específico. Nem teoflotone, recente que o teoflotone começou um tratamento limitado. Na verdade, Valadares, que é o local de opção de cuidar de toda essa região, naturalmente exige especialistas, médicos, oncologistas, um ambiente adequado, UTI, equipamentos adequados, medicamentos adequados. Naturalmente, os hospitais como o nosso, eles não estão equipados e não são adequados para o atendimento desse tipo de paciente, onde ele exige uma atenção, um suporte, uma intervenção muito maior. Apesar de ser um hospital pequeno, o nosso hospital desempenha um papel muitíssimo importante. A gente, do básico, a gente consegue manter pacientes aqui, evitando que saia. Você imagina o Santo Rosário, que é o maior hospital da região, está quase fechando as portas. Tem médico lá há quase dois anos sem estar recebendo os seus vencimentos. Enfim, é toda uma demanda. Naturalmente, apesar da limitação, o hospital tem um suporte, tem uma resolutividade muito boa. O posto de saúde de Caraí oferece medicamentos para a população? Pessoas com diabetes, hipertensão, tireoides, conseguem retirar na farmácia do posto os medicamentos? Há algum medicamento? Isso é muito importante, Ivano. A responsabilidade da medicação é do governo de Estado, governo de Minas. É o dever. Inclusive, o governo recebe para isso. Paciente com hipertenso, paciente hipertenso, paciente com diabetes. Enfim, é papel do governo de Estado. No entanto, nós estamos exatamente quase 12 meses sem receber um centavo do governo do Estado, que é dever dele, de pagar sobre o medicamento. E ainda assim, nós honramos comprando o medicamento com recurso nosso. Não meu, tão somente. Recurso de todos nós, da nossa população, que seria para fazer outro investimento. A gente tem destinado porque o remédio não pode faltar. Apesar de ser uma responsabilidade do governo do Estado e que não tem honrado. E aí a gente tem destinado recursos realmente para distribuir para toda a população. Na verdade, nós temos como fazer o teste. Não é uma coisa aberta, porque não basta somente fazer o teste com HIV e hepatite B e C. Existe todo um aconselhamento, existe todo um acolhimento do paciente. Psicólogo, né? Psicólogo, assistência social. Eu trabalho com esse tipo de doença, pacientes com HIV, pacientes com hepatite B e C. Não é somente fazer o teste, que é importante. Evidente, num momento de emergência, a gente tem como estar fazendo. Mas não é algo aberto, porque existe toda uma necessidade de um suporte, de um serviço referenciado, o devido acolhimento, o devido sequência de contato com esse paciente. Agora vamos saltar para a segurança pública. O que está sendo feito na segurança pública de Caralho e Minas Gerais e o que já foi feito até agora? Se tem um setor que avançamos demais, foi na segurança. Não tenho dúvida nenhuma. Mesmo porque é uma necessidade. E a gente vive no dia a dia, infelizmente, um aumento da criminalidade em todo o país. No Estado de Minas, na nossa região e naturalmente no nosso município. Eu fiz questão, na minha campanha, andar casa a casa, onde passei, com um plano de governo. Quem teve a oportunidade de ter tido contato comigo na época, certamente recebeu. E se a pessoa deseja saber o que a gente pensa em fazer, está lá, anotado. E eu falava, pode guardar aqui um documento. Nos quesitos da segurança, nós já atendemos quase 80%. De imediato, o que nós fizemos? Dobramos o convênio com a Polícia Militar. A Polícia Militar é a instituição do Estado. No entanto, nós que bancamos a maior parte de suporte. Combustível, ajuda de oficina, ajuda de pneu, a parte de localização, de funcionabilidade, o espaço, energia, etc. Tudo isso nós damos no suporte. Alimentação. O que nós fizemos? Eu fiz questão de montar um posto policial no centro da cidade. E escolhemos por quê? Naquela rua, no centro da cidade, tem a Loxat, onde já teve dois assaltos. A mão armada doente o dia e teve a agência do Bancob também arrombada. Onde tem a maior quantidade de comércios, né? De comércios. E quando você traz a Polícia Militar para o centro, você torna ela visível. Naturalmente, isso pode inibir um pouco a ação de marginais. Então, montamos, alugamos e montamos um posto policial. Fizemos da mesma forma lá no ponto do Marambaia. Lá tinha policiamento, na administração passando, o policiamento saiu, foi embora. E esse ano, com muito empenho, nós conseguimos retornar para o policiamento, montando um posto policial. Dobrei o convênio com a Polícia Militar, que é essa ajuda que se dá. Um convênio de 20 mil, eu passei o dobro. Paguei 20 mil reais, além de ampliar muito mais. Nós temos um quartel que já foi reformado. E nós conseguimos algo que vai ficar marcado na cidade. As pessoas não imaginam a importância. Por muita batalha, por muita insistência, desde o dia que saiu o resultado da eleição, na semana seguinte, eu viajei Belo Horizonte, Brasil, eu tenho tido contato constante. Nós estamos conseguindo transformar o destacamento na cidade de Polícia Militar em pilotão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um pilotão tem uma quantidade de policiais, um efetivo muito maior. Um pilotão tem uma média de 17, 18, 20 policiais. Aqui tinha 5 policiais. Hoje nós já temos 8, mais o suporte que faz a ronda. E a gente pode ter a perspectiva, tão logo, chegar num nível muito maior. Isso é uma comodidade, tanto para o policial, porque 5 policiais nesse município desse tamanho é desumano. Não dão conta. Imagina o Rio Grande do Santana, a distância que está, vai atender uma ocorrência. Aqui fica descoberto. E com o policial, com o pilotão, isso realmente vai aumentar bastante. Com o pilotão você vai ter mais sargento, você vai ter um tenente, vai ter mais carros, vai ter um espaço mais adequado. Enfim, vai ser um avanço enorme, praticamente efetivado isso. A gente só está guardando a comunicação formal do comandante do batalhão, Interflotone, para a gente até fazer uma solenidade, porque é uma conquista em tanto. Portanto, na parte de quesito segurança, avancemos demais. O que acontece, e a sensação que a gente tem, o receio, é que, infelizmente, a justiça não funciona de forma adequada. Não culpa do juiz, não culpa do profissional que lá está. Das leis, né? Das leis, exatamente. Exatamente porque tem diversas janelas de questionamento, né? Então, hoje o policial prende o bandido, amanhã ele está solto, né? E nós, pessoas de bem, ficamos refém nas nossas casas. Naturalmente, a sociedade também tem o seu papel de importância. De denunciar, de vigiar, de comportar. E eu te digo algumas coisas. Você imagina, Edivan, quando uma pessoa sobe um morro para comprar um entorpecente, comprar uma cocaína, comprar uma maconha, ela está ajudando com a criminalidade. Porque ela está abastecendo um mundo ilegal. E esse mundo ilegal vem com armas, vem com droga, envolve mais gente. E daqui a pouco o cidadão de bem está sendo punido com roubos na sua residência, roubos na cidade. Porque, de repente, o cidadão de bem não cometeu o crime. Mas, ao agir lá, comprando o entorpecente, está estimulando o crime também. Na verdade, são diversas ações que a gente deve ter. E a segurança a gente não pode pensar só em policiais. A gente tem que pensar em outras demandas. O que nós fizemos? Um investimento maciço na educação e no esporte para envolver os nossos jovens. Você tem os jovens ocupados com atividades esportivas, atividades saudáveis. Mas, naturalmente, você expõe eles menos ao mundo. Naturalmente, isso é uma consequência de tempos. O resultado, certamente, vai vir muito adiante. Hoje, nós temos dado apoio total ao esporte. Viagem para atividades esportivas, eventos diversos. Retornamos com o GEC. Foi um sucesso os jogos estudantias aqui do nosso município. Todas as atividades esportivas, nós demos suporte, contém a esporte, alimentação. Porque nós entendemos que ter um jovem praticando esporte é muito mais importante do que tê-lo sobre o cuidado do mundo. Estamos finalizando essa entrevista. Agradeço de coração ao senhor Eber Gomes Ney, ao senhor Vavá, pela simplicidade e humildade de aceitar bater esse papo comigo. Não à toa que chegou aonde chegou. Para mim, está sendo um dos melhores prefeitos que Caray já teve. Se não o melhor. E vamos ficando por aqui. Prometemos vir com mais emoção e entretenimento. E alto astral para você, que nos brinda com sua audiência no canal do Edval. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.